Vamos jogar um pouco com o deck de Lash Norn Eu sei que muitos querem ver Lash Norn jogando Ela é uma das personagens mais icônicas do jogo Então a gente montou essa lista de Orzhov O objetivo da lista é ganhar um pouco de valor Com as habilidades de entrar em jogo dela Mas ela também tem o combinho Da errante eterna com a pedra E os protótipos Você desce elas Por um lado, pagando menos mana E depois você blinca com a errante eterna Pra voltar ao outro lado do bicho Ou no caso da pedra Pra ficar ganhando valor infinito Vou jogar um pouco com esse baralho agora Dá uma chance pro game Dê uma chance sim Telt Aproveita Ativa todos os códigos Não dá pra jogar muita coisa não Só acho que a vez eles marcou bobeira Não colocar o nome da coleção Como tamo junto Então Brothers War Tinha que ser a guerra dos bros E essa aqui é a Tamo junto Valeu mano A gente tá na página inicial da Twitch Então tem bastante gente nova chegando Pra quem tá chegando agora pessoal Eu sei que pode ficar um pouquinho repetitivo Pra quem já tá Mas é sempre bom Eu me apresentar novamente Eu sou o Matheus Eu sou mais conhecido como Sandwich Sou um Um streamer Né Aqui na Twitch Com foco principalmente Em card games competitivos E principalmente O Magic The Gathering É Mas era pra cada outra criatura Modificada Companheiro espirituoso Eu escolho você Então E hoje a gente tá jogando aqui O acesso antecipado Né De Phyrex A Obi-Wan Coleção nova de Magic Que Será lançada aí Nesses Nesses próximos dias Aí Ossificação 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 é bom É Boa carta O imponente não veio pra fazer amigos não Mas a gente tá com bastante A gente removou aqui Também Né E tal E aqui na live A gente joga O 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 Eu espero que vocês curtam aí Se vocês tiverem dúvidas Se quiserem perguntar Participar Interagir Né A gente teve mais um followzão aí Coyote Muito obrigado pela força Ahn Eu vou descer você assim Você aqui Vou buscar uma Prenice Pena que eu não comprei nenhuma carta nova Não comprei nem a errante Nem a E o componente também não A única carta nova que ele comprou É a Fast Langer Olha só Muitos Sub Gifts Aqui ó O Davizão Mandou 10 Sub Gifts Aí pra galera STX Da Costa Hélio R A Lima MT MT9 Kiro Swatan Kovalovski Gregory House Lucas Nelson Black Belt Marco MTGA Galera Grindando aí O Sunny Gifts Valor demais Aí 4x4 é verdade O 4x4 que eu exilei é novo Ele já destruiu um bagulho meu Valor 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 Vamos matar esse bicho Antes que ele me cause mais problemas Valor Aproveitar os 2k de visualizações Pois é E ver se alguém grinda um subgift Valor Virou o cartão O povo tá no valor É Tanto que sei Ó Chegou A errante é eterna Valor Valor Não tem mano pra fazer as duas jogadas Vamos fazer o nosso combo aqui Valor Saca só o combo Valor 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 Se eu quiser trocar no Kodama eu aceito Que aí eu mato o outro bicho Esqueci que esse Kodama tinha alcance Mas não é uma troca ruim pra mim Valor Valor Sã do Albinat Valor 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 Não, combina com a pedra, é bom demais, mano. Combamos, mano. Dá para ficar brincando a pedra aqui só pelo valor infinito. Gostei do valor da errante, legal, né? Aí agora dá até para brincar a pedra para comprar a carta. Mas eu, por exemplo, poderia, se tivesse comprado mais cedo, poderia ter descido esse bicho 3-3 e depois brincado ele com errante para ele ficar 7-5, né? Valor! Qual é o ult? Ela dá uma cólera, tipo uma cólera, né? Na verdade é mais uma arrogância trágica, mas... É tipo uma cólera, né? Esse jogo é difícil de aprender? Não, não, William. A gente teve uns follows aqui, ó. William L, Pocarim, bem-vinda live aí, adoro Stainsgate também, viu? NerdDendê, ForceHeadTuna, Teleteste. Obrigado aí pelos follows. Tamo juntasso. O jogo é um pouco complexo assim, William, se você estiver jogando mais competitivamente e tal, mas para se divertir, para aprender, para jogar, é super de boa, meu. É... Vai na Play Store, você tem para celular o jogo, ou você pode baixar também para computador, né? É... É gratuito, tá? Tem tutorial em português. Então você consegue aí se divertir bem, mano. É, exato. Easy to learn, hard to master, cara. O HP Fernando falou tudo, ó. Se liga. Vamos fazer o grande combo agora, mano. A gente blinca a pedra. Blinca a pedra. Agora a errante entra em jogo. Agora a gente triga duas vezes, mano. Valor! Valor! Compra quatro cartas! Valor! O oponente aqui já está total triste, mano. Vamos acabar com a dor dele, né? Eu respeito demais esse oponente por ter permitido que eu fizesse todo esse valor divertido. Então eu não vou ficar brincando com a comida, não, mano. Mas isso foi realmente lindo, né? Eleste Nord com a pedra, com o errante. Valor! Muito boa! A gente tem que fazer a faculdade só para entender as regras. 80% dos jogadores ainda se perdem, né? Eu gostei dessa ideia aqui, meu. Ficou bem elegante. O Alessandro já está morto, mano. Eu gostei. O oponente foi muito digno, mano. Respeito massa! Porque no Early Access tem uma galera que é tipo... Removam no seu bicho! Conceda! Maravilhaa! No Passe e édito! Caramba, no Passe e édito uma jogada muito... É muito nostal�... Ela evoca coisas, cara... No passe-editor é uma jogada que evoca coisas. Quem diria que um combo de 2, drop 5 e um drop 6 seria insano, né? Falando assim, até parece que o combo não é bom por si só, pô. Nossa, agora eu fiz um bagulho muito ousado, na verdade. A uma ossificação nesse drop 3 é pedir pra ele voltar a 7 e 5, né? E Ricardo, salve, muito obrigado pelo seu follow. Comecei a jogar online faz pouco tempo, tem alguma dica pra conseguir mais Coringa? Sim! Usa todos os códigos que você tem, basta digitar aí no chat exclamação códigos. E eu vou te dar duas dicas de conteúdo pra você ler, tá? Digita exclamação... Exclamação budget. Aí no nosso chat. E tem dois artigos. O Elixir Norn e o Zila 2? Sim, esse é o combo. O Elixir Norn e o Zila 2. Tem dois artigos. Um que é um dica pra você farmar recurso. E o outro é pra você jogar com um deck baratinho. Que vai te dar bastante resultado, assim. Um deck que usa, acho que, quatro Coringas raros só no standard. Vai matar o Elixir Norn, poxa. Caramba, o oponente deu cinco manas. Eu gastei cinco manas pra fazer meu negócio. O oponente matou com removal, pô. Aí fiquei chateado, né? Olha quantos valores eu ia gerar. Eu ia desvirar, eu ia buscar quatro planícies e comprar duas cartas, mano. Não tenho noção do que é isso, velho. Melhor o Elixir levar a remoção do que o Doggya, né? Bom, vou fazer o meu outro combo agora. Eu vou brincar esse aqui, ó. Pra ele voltar sete e cinco. Aí se o oponente tentar matar, ele morre. Olha o combinho aqui, velho. Faca só. Nossa, não é um combo de um bliterite, velho. O combo dele é outro, mano. O combo dele é de fazer aquele 6-6 que perde o jogo e dá donate, mano. Mas, ó. Nossa, o combo é legal, mano. Gostei. O combinho fluiu bem, né? Isso que a gente podia ter comprado carta também com o I-Hunt, né? Teto zero, zero, zero. Muito obrigado pelo seu sub aí, ó. Fala, velho pai. Passando aqui pra acompanhar o melhor canal de Grind BR. Valeu, mano. Obrigadão pelo sub aí. Nove meses. Ganhou um recheio adicional no seu sanduichinho, né? Aqui, quando você é sub, você vai ganhando sanduichinhos, né? Você vai ganhando recheio no seu sanduichinho. O I-Hunt no meio das lives como sanduiche. O sandubão, o velho pai. Tem o filho de dois anos também. Estamos aqui, nesse momento, jogando o evento de acesso antecipado da nova coleção de Magic, que é Phyrexia All Will Be One. Tudo será um. Phyrexia All Will Be One. Aqui nas nossas lives a gente tem um foco maior no... No competitivo de card games, né? Num geral. E competitivo, principalmente, de Magic The Gathering. A gente joga também Legends of Uniterra, né? Somos parceiros da academia de Pyotover. Jogamos Marvel Snap, né? O próprio Pokémon aí tá na fila pra ser jogado. O Yu-Gi-Oh! a gente jogou também, só pra trazer pro pessoal. Tem outros jogos, né? A gente joga Tibia, joga Pokémon de... De retro games, né? Fire Head, Emerald. E tudo mais. Aqui na live vocês vão ver bastante coisa. A gente fala sobre vários assuntos. Fala sobre anime. Sobre paternidade. Sobre política. Sobre... Economia doméstica, né? Tudo que tem direito aí a gente fala, né? E obrigado pelos subs aí, ó. F Bastion 82 aí. Com dois anos de sub no canal. Muito obrigado pela força, F Bastion. Tamo juntasso aí, bro. E... Vinte e quatro meses de aprender a jogar com o melhor. Abraço. Valeu, mano. Que isso. São seus olhos, bro. E valeuzão, valeuzão. O professor Cambo também chegou com três meses, ó. Prime, verão, pai, segura isso pra mim até mês que vem, por favor. Valeu, ó. Aqui, ó. Peguei o Primezão. Tamo aqui, né? É, a gente fala sobre esfirras. Fala sobre Shrek. Fala sobre modificações genéticas, né? Temos muito... Muitos assuntos... Pertinentes e recorrentes a falar, né? É, eu acho que a Celeste vai tomar um counter ou uma interação, mas... A gente tenta, né? Receita de Pol de Kará? Cara, tem que pesquisar, mano. Mas tem Pol de Kará sim, né? Pertinentes e recorrentes. Um, dois, três, dois, três... viagens no tempo é, sobretudo o Kantrax, obrigado aí pelo follow vou aproveitar que vocês estão aí também que a galera está motivada mais de 2.500 pessoas na live aproveitem e deem uma chegadinha para seguir a gente também nas redes sociais a gente tem Twitter, Instagram postam os memes de vez em quando postam as novidades aqui da live então aproveitem de exclamação social tem dica de sanduíche do dia também algum que acabou de mandar para a gente a dica de sanduíche do dia meu sanduíche do dia hoje vai ser um caprichado pãozinho de hambúrguer com gergelim um hambúrguer artesanal aí da sua preferência pode ser carne moída de bovino de suíno de frango de soja deixo para preferência de vocês alface, tomate mussarela aquela maionese verde que é boa demais pô maionese verde é um absurdo de bom vamos lá estou buscando todas as planícias do deck acho que está faltando uns bankbusters nesse deck mesmo bankbusters fazia a diferença eu não sou muito fã de picles mas aí eu deixo para vocês e o Ken Trax aí galera salve sanduíche salve bro você acha do Magic ser P2Win não o Magic não é nada P2Win você gastar mais com o jogo não faz você ganhar mais inclusive vai ter muitos aí que vão fazer o meme do chat tipo eu por exemplo toda edição eu gasto sei lá 50 dólares com pacote e continuo perdendo então não Magic não é P2Win em nenhum momento como assim não gosto de picles ah verdade aí o picles ficou triste tava escrevendo já pois é e eu que gasto centenas de reais toda edição e continuo perdendo então pois é não é como assim tem como pagar para ganhar eu tô pagando há um tempão aqui e continuo perdendo o Magic só é P2Win no nível mesa ah sim se você tá jogando com alguém existem algumas coisas que são assim você tá com um deck de iniciante um deck básico assim tá ligado beleza você não vai conseguir ganhar de um deck do metagame mas assim não ir pensando em torneios ou até mesmo na ranqueada do dia a dia você tem um deck do metagame que alguns são até acessíveis você vai conseguir competir de igual para igual quando a gente deu o counter na eleste para ficar tomando um barra um na cara ele tá apanhando para esses um barra um fedidos aqui é basicamente isso o Lorde Pão com Ovo definiu bem lutando na mesma faixa de peso o dinheiro fica em segundo plano é basicamente isso tipo se você tá é P2Win não mas não é P2Win o P2Win é se você gastar se você gastar mais isso vai te fazer ganhar mais se não é esse o caso então não não é P2Win tipo atacando a jugular no oponente tá ligado eu ataco a jugular no oponente e não é P2Win a partir do momento que você consegue fazer os decks sendo free to play eu mesmo eu gastei só 5 dólares no no kit de boas-vindas e tenho todos os decks centenas de milhares de gemas um monte de gold já ganhei muita premiação jogando Magic Arena e tudo isso gastando 5 dólares entendeu tudo o que é isso tudo isso é isso faz tudo o que é isso não é mas é isso que é isso eu fiz